Os contribuintes palmenses têm até o dia 31 de dezembro para poder fazer doação para as ações sociais aqui da capital que atende crianças e adolescentes. Então, se você quiser fazer a sua doação do Imposto de Renda, você pode estar acessando o portal Imposto Solidário para ter mais informações e seguir o passo a passo lá no site para você destinar um pouco de doação para essas pessoas que precisam. E lembrando que a Receita Federal explica que a pessoa física pode destinar até 6% ao imposto devido ou 7% destinado a projetos esportivos. Então, você pode acessar o site, clicar o Imposto Solidário para ter mais instruções e também aderir a um projeto e fazer a doação do seu Imposto de Renda para estar deduzindo no seu Imposto de Renda. É com vocês aí no estúdio.